Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha escultura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Oh, aleluia, Senhor Louvado seja o teu santo nome, ó Pai Aleluia, Senhor Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, só pra te ver Oh, aleluia, Senhor Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha escultura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidades Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha escultura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha escultura Mexe com minha escultura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Oh, aleluia Oh, aleluia Entra na minha casa Quero amar somente a ter santidade Para todas as feridas Senhor Faz um milagre em mim Nos ensina a ter santidade Oh, aleluia O Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Deus seja louco Oh, aleluia Vê seus olhos Eu quero orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Nosso Pai querido E nosso Pai amado Pai Santo Nós te louvamos Por tua palavra Porque a tua palavra Ela é fiel Ela se cumpre Na vida dos que creem E é ela Oh, Deus Que faz diferença Na nossa vida Pai Santo Toma cada um Que veio nessa noite E ouviu essa palavra Que ela venha Meu Deus Fazer Senhor Germinar no nosso coração Que essa semente Oh, Deus Colocada pelo Senhor No coração De cada um Que ouviu Possa, meu Deus Crescer E que essa pessoa Oh, Deus Ela venha sentir Senhor No seu coração O desejo De se entregar Ao Senhor Que essa palavra Ela venha germinar Crescer E que essa pessoa Não resista E venha, meu Deus Pra conhecer Quem é o Senhor Pai Santo Nós te louvamos Nós te agradecemos Por esse momento Leva, Senhor Cada um de nós Em paz Em segurança Em nome de Jesus Que o Senhor Nos guarde Nos proteja Nós te pedimos Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém? Louvado seja Deus Deus seja louvado